E ela me procura pra ser cura no meio da noite escura Deitada na cama fria, essa mina é só loucura Desconserta a minha estrutura, mas minha língua no teu corpo é poesia Ela vem de novo, senta... Paparara, paparara, paparara Vem, 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 vem Isso é roda cultural, batalha do traigo, o que vocês querem ver? Sanker! Isso é roda cultural, batalha do traigo, o que vocês querem ver? Sanker! O meu nome é Pelé Eu acho que MG virou pra Deus Jorninho, eu não tô entendendo, sabe qual é, caralho? Vou, pão doce lá no pé Que bagulho estranho, rimam até de manhã Parece que o pão doce lá do meu café no manhã Então se liga, olha só, vou te falar Pão doce bolando, tadinha, sem até marcar Então se liga que eu vou rimando, sem brasão Eu vou até te atacando, não tô pangando Cê tá dançando, fala aí pra cá Então se liga no bagulho que eu vou ter que te falar Não tem como nem te gastar Na moral, eu tô sem ideia Mas vou chegando no instrumental Sem pagoar, só rimando pra ver o que você tá falando Vou responder e também te matar Tuzulão, fazendo na sessão Não tem o que falar, jovem Mal complicação, tô boladão, tô boladão Barbinha, cara, estranho eu não consigo A C1 me deu alucinação Na minha mente, porque eu tinha até dropado O doce é muito bolado Obrigado, meu chegado Mais de dúvida Direito de resposta, 45 segundos, MZ Vai Eu sou MZ, faço a rima improvisada Que o pé é piropadeiro, minha rosca tá queimada Assim que acontece a padaria do moleque sem estresse Mano, tu é tão mongol Que entrou pra história Quando tu nasceu um feriado na Mongolia Assim fica difícil E qualquer público MZ vai com um mício Fazendo freestyle lúdico vocês Gosta que é de fala ou uma merda Mas divide com um antigo E vagabundo prende as pernas Assim, Valdimiro Você que tem fama Pegou a camisa emprestada com o nego drama Usou semana passada Ganhou na batalha Sua mente só falha Enquanto você quer cantar Amigo, eu sigo adiante Te cantando desse jeito Você vir pra ser artista de restaurante Vai pra churrascaria Fazer o flow cantado Amigo, quem diria Tu tá sendo amassado Quem amassa como lata Vagabundo desacata Que isso aqui é pitbull E até cachorro vira lata Ficando errado Mais 45 segundos, MZ Solta! Neguinho merda Tu improvisado Ele não nasceu Não foi parido Foi cagado Caralho Eu tô pensando Assim que tu herda Toda vez tu tá fogado Tá fogado Dentro merda Vem comigo Segue comigo Puxando MC Que só tem resposta Amigo Tá fodido Perdido Dentro da bosta Não para Enquanto tu não tem adicção Pensando Caralho MC Tu tá me apontando a função E tá dando tiro No tiro Só giro no piro Tu moleque estilo Isso aqui é 3 de oitão Moleque Já tá faltando Tem que ter aula Roda lá Não canta Reclinidade Marina e Maria Paula Pra ver se você já tá uma oliva Eu pego sem estresse Já disse O moleque aparece E até desmerece Vocês só até cria Foda Que vocês só ganham Batalha e perderam a chia Assim que te esquisito Eu passo de favela O Pelé Barido Banquela O Pelé Barido Banquela O Pelé Barido Banquela Quer saber E não tá com medo O Pelé perdeu o dente Que o Johnny tá escondendo O Pelé O Pelé Que isso Carinha Que isso Vamos seguir Calma A Bíblia que topou o samba E a família Aí na moral Segundo round Direto do espelho Tá maladecido Segundo espelho Vem geral Vem 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 Tô viando Cara Aí Pelo rosca Olha aí Vou desafiar Não tô entendendo Virou o bumbum de quatro O Zona tava metendo Se ligar no papo Que eu vou ter que te explicar Aí Eu não tô pangando Certo Tipo Ficar de quatro Com o paninho Arrapando Então deixa o palo aqui Vai tomar o clube Na relação Pela MC Já que é carne Não tá no fiesco Eu sou preto Mas eu disseste Igual pongo de churrasco Aí Se ligar no bagulho Eu vou chegando Olha só Te mata e túlio É Vale de favela Eu vou te falar Esse aqui Ponga Marque O DJ Arran Caralho Vou te explicar Virando até a insta Jogando um pulo aqui O bagulho É louco Eu vou além O cara me falou Que eu não como ninguém Se é pederastia Minha rima nunca para Pederastia A sua última rima Da sua última batalha O que é isso? O voto do LP LT não é LP ou TH? Terceiro 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 Caralho Caralho Quem gostou da rima do freestyle Do MC Pelé Caralho 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 Pelé Caralho Emz Caralho Terceiro 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 Calma aí Calma aí Calma aí Terceiro Vai Vai Caralho Caralho Vai 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 Isso é questione ao clã Meu nome eu não to pambuano Agora eu vou imitar O meu amigo MZ Rimano Se liga na palma 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 Pelo amor de Deus Seu ta ligado Com o topero antigo Meus Falou de quem Marrosca Fala pra caralho De quem Marrosca Já aprovou da experiência Caralho Eu sou sagas Porra Quem fala muito, muito faz Se liga no bagulho Eu mando no LAP Sabe por que? Moleque não se engana Bagulho de quem Marrosca É só puta como você lá de Copacabana Então se liga na palma É virar ato Sou da rua E não sou o recalcado Sabe por que? Eu vivo até Niterói É pitbull Cadelinha de madame Lá de Niterói 3º round 45 segundos Direto de resposta MZ Vai da merda Vai da merda Vai da merda Vai da merda Eu me queixando Do seu talento Esse improvisado Você é um macaco Mico Leandro Com arrebanhado Parceiro Aqui é uma guerra A Samanta gente lava Tu queria Fio terra E vai falar de mim Pato já é costume Você já tá perdido Eu sou um peixe no cardume Fica até fisgado Jogado no improvisado Mal quebrado Já te disse meu amigo aqui Que eu te mato Você é só um rato Moleque bem pacato Comprando essa gira Com esse relângio barato Geral sabe que é falso Amigo que eu te falo Essa porra aqui pintado Com uma tinta de dourado Mas seu flow que tem que ser pintado Meu original Por isso que eu te pego E você acaba mal Essa sua mão com calo Né de cabina que tal A pancha na sua blusa Meu parceiro é até normal Eu tô te dizendo Agora eu vou falar No banheiro da sua casa Tem até um sofá Se pá Sua nova função Ilustrador de pique Afinador de pique Irmão O que é isso? Eu não vou que tá pra ninguém Meu mano LT vai dizer Do seu ponto de vista Quem ganhou? O terceiro round Não é L Não é L Não é L Eu não vou que tá pra ninguém Que eu sou ruim Tá fono? Eu sou mal Levando o dente do carro LT vai É MZ Meu ponto de vista De 1 a 0 MZ Lucas Mora deu MZ Barulho pra quem gostou Da rime do freestyle E Governo dos clipares do meu mano Pelé U Karl Barulho pra quem gostou da rima do MZ U Karl OUI Quem gostou da rima do MZ EM Z U Sicurl Pelé U공 E aí Terry Burra fudel Barulho pra quem gostou da rima do MZ PZ Eu vou usar o critério Vou usar o critério seguinte Os 2 MC tem um flow Porradão Tá ligado? Os dois rimaram pra caralho Só que eu vou escolher o cara Que manteve, se manteve constante Rimando, atacando E dessa vez eu vou ficar com o Pelé, parceiro Pelo pacificado para a final Vem, vem, vem Devolva o dente dele agora Devolva o dente, família É boa, final Acessina comigo Foi 21 O dente vai depois Quem vai dar uma vez que falar E eu não vou dar um vez Eu lembro dessa rima, segue a gente pequena e pega o foco Nego Drama e Fael Fael e Nego Drama Cares pra cá agora pra fazer uma rica sana Fael e Nego Drama, Nego Drama e Fael É Samurai?